VILÕES DO FORRÓ Nós já passamos por muitas brigas Vivenciamos muitas e vindas Não adianta insistir e tentar no que já deu Eu já lutei, você lutou Não deu em nada, ninguém mudou Até os outros já falam que o nosso amor vai morrer Mas só de pensar em te ver, pegando outro alguém Me bate um aperto no peito e não vou aceitar Na real dá pra ver que você sente o mesmo também E é por isso que a gente briga e não separa Entre nós dois Ainda existe amor Ainda existe amor A gente briga, mas existe amor Entre nós dois Ainda existe amor Ainda existe amor A gente briga, mas existe amor Sabe longe do forró e o vaqueiro baldoque É sucesso Sabe longe do forró e o vaqueiro baldoque É subletario a gente briga, mas existe amor Eu já lutei, você lutou Não deu em nada, ninguém mudou Até os outros já falam que o nosso amor já morreu Mas só de pensar em te ver beijando outro alguém Me bate um aperto no dedo no celular Na real dá pra ver que você sente o mesmo também É por isso que a gente briga e não separa Entre nós dois Ainda existe amor, ainda existe amor A gente briga, mas existe amor Entre nós dois Ainda existe amor, ainda existe amor A gente briga, mas existe amor Entre nós dois Ainda existe amor, ainda existe amor A gente briga, mas existe amor Entre nós dois Ainda existe amor, ainda existe amor A gente briga, mas existe amor A gente briga, mas existe amor A gente briga, a gente briga